Passageiros do espaço. Imagine uma nave espacial que seja muito grande, que possa levar bilhões de seres vivos e inanimados a bordo, que seja veloz, mas que o seu movimento não seja sentido e nem faça barulho. Além disso, que o teto seja muito alto e ornamentado, e que todos os dias os seus passageiros vejam diferentes climas e paisagens, grandes mares, lagos que nunca transbordam e não derramam suas águas. Não seria maravilhosa uma nave espacial assim? Imaginamos. Pois bem, este mundo criado por Deus é assim. De manhã, vamos ao trabalho e quando voltamos para casa a encontramos no mesmo lugar, mas a Terra viajou mais de um milhão de quilômetros ao redor do Sol conosco e continuamos. Então, o que é a Terra, se não uma nave espacial magnífica? Embora seja enorme e esteja sempre em movimento, como é possível essa estabilidade, silêncio e carregar inúmeros seres vivos e aquilo de que necessitam ser um capitão? Sabemos que a velocidade e movimento requerem força e estímulo. Medir e ordenar são possíveis apenas com ciência. Manter juntos bilhões de criaturas, mantimentos, terras e águas com seus trilhões de toneladas requer conhecimento, arte e poder infinitos. Isso nos faz entender quem somos, criaturas sem conhecimento, surpresos com tamanha organização, imensurável sabedoria, vontade e poder de Allah, subhanahu wa ta'ala. Seu todo poderoso criador, é ele quem coloca o céu e a lua, a noite e o dia ao seu serviço, girando e em ordem. Sura Ibrahim, Ayer, número 33 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 Sura Ibrahim, Ayer, número 33